Fala Digi-Escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e um vídeo também da série Os Cavaleiros Reais. Hoje eu vou estar falando de outro Digimon que não faz parte dos Cavaleiros Reais, porém tem grande conexão com o grupo. Semana passada eu falei sobre o Imperial Dramon Modo Paladino e no dia de hoje eu vou estar falando com vocês sobre o de certa forma parceiro do Magnamon, é o Rapidmon Armor. Então vamos falar um pouquinho dessa evolução do Terriormon, pessoal? Vambora! Então pessoal, vamos começar falando sobre os procedimentos e de onde vem o Rapidmon Armor. Então primeiro sobre o nome, muitas pessoas chamam essa forma de Golden Rapidmon ou de Gold Rapidmon, porém o nome original dessa forma é Rapidmon Armor, né? Ou Rapidmon Armadura. Por que isso? Bom, se você é um cara que conhece Digimon Tamers, se você é um cara que gosta do Terriormon, até porque tem muitas pessoas que gostam do Terriormon, você sabe que o nível de evolução de nível perfeito do Terriormon se chama Rapidmon. Um Rapidmon da cor verde, né? O que acontece é que o Rapidmon Armor não é esse mesmo Digimon. Ele é um outro Digimon diferente, que precisa que um Terriormon use um Digi-Ovo, né? Um Digi-Ovo que provém para um Digimon uma armadura, para que ele alcance esse nível de evolução. Então um Terriormon não consegue normalmente evoluir para essa forma sem usar um Digi-Ovo, sem usar uma armadura. Então vocês vão perceber que isso é bem parecido com o que acontece na temporada Digimon Adventure 2, né? Quem assistiu Digimon Adventure 2 sabe que lá todos os Digimons dos protagonistas praticamente se utilizavam dos Digi-Ovos para alcançar evoluções. O que acontece é que no terceiro filme de Digimon, que é literalmente um filme chamado Digimon Adventure 2, os ovos de ouro e coisas do tipo, você teve um rapaz chamado Wallace, que era um Digi escolhido que vinha dos Estados Unidos, e ele tinha um Lupimon e um Terriormon. Principalmente o Terriormon é que acompanhava ele. E o que acontece é que para derrotar o grande vilão final desse filme, o Davis, o Daisuke com seu Vimon e o Wallace com seu Terriormon, precisavam alcançar evoluções mais poderosas, senão a coisa não ia girar, eles não iam conseguir derrotar o inimigo, né? Que era o Querubimon Vírus. E o que acontece é que para alcançar essa vitória, o TK e a Kairi fazem com que o Patamon e a Teumon alcancem seus níveis Mega pela primeira vez que a gente tenha conhecimento. Então o Patamon vai para a Serapimon e a Teumon vai para a Holy Dramon, a Magna Dramon. Mas a luta não se desenvolve com esses dois chegando em nível Mega, não. O que acontece é que esses dois Digimons nível Mega produzem, usando sua luz, seu poder sagrado, dois Digiovos. Para o Davis, para o Vimon, o Digiovo do Milagre. Para o Terriormon, para o Wallace, o Digiovo do Destino. E o Digiovo do Destino é o Digiovo que é usado no Terriormon para fazer com que o Terriormon alcance o nível de Rapidimon Armor. E o que acontece, pessoal, é que o Magnamon e o Rapidimon Armor surgiram juntos nesse filme, derrotaram o inimigo juntos. E quando ambos estavam lutando, ambos demonstraram o mesmo nível de poder. O que é muito interessante, porque vai fazer grande diferença nesse vídeo, quando a gente fala de poder. Por que isso? Bom, porque é simples. O Magnamon é um dos membros dos 13 Cavaleiros Reais. Tão poderoso quanto os outros, é o Cavaleiro do Milagre. Então, quando a gente fala de Rapidimon Armor, tendo um poder semelhante ao do Magnamon, é que ele tem poder semelhante a um dos Cavaleiros Reais, o que é muito incrível. Não são todos os Digimons que alcançam níveis como esse. O que acontece, pessoal, é que não é apenas um nível de força. O Rapidimon Armor é um Digimon do tipo Cavaleiro Sagrado. E isso é muito incrível, porque o nível Cavaleiro Sagrado é um nível muito raro para os Digimons. Apenas os 13 Cavaleiros Reais possuem o nível Cavaleiro Sagrado. O Rapidimon Armor também. Então, no passado, muitas pessoas confundiam. As pessoas achavam que o Rapidimon Armor também ia fazer parte dos Cavaleiros Reais, quando ele nunca fez. A única coisa que aconteceu é que ele acabou ganhando esse mesmo tipo de Digimon, o que coloca ele ainda mais próximo dos Cavaleiros Reais. Mas não só isso, pessoal. Também o fato de que, em jogos futuros, histórias futuras, onde os Cavaleiros Reais aparecem, o Magnamon quase sempre aparece junto com o Rapidimon Armor junto com ele. Quase como se o Rapidimon Armor fosse um parceiro dele. Então, mesmo que o Rapidimon Armor não faça parte do grupo, ele funciona como um parceiro. Obviamente que o funcionar como um parceiro não é uma coisa que foi oficialmente colocada. Não tem nenhuma passagem na descrição oficial de nenhum dos dois, nem de outros Digimons, que mencione que o Rapidimon Armor está sempre lá como um parceiro por Magnamon. Mas a gente pode acreditar que uma coisa dessa não seria impossível, né? E que desde o começo eles queriam que fosse assim. Porém, infelizmente, ele nunca entrou para o grupo dos Cavaleiros Reais, apesar de ter um tipo de um Cavaleiro Real, né? Então, eu vou falar um pouco dele para vocês sobre como ele funciona. Por ele ser um Digimon Armadura do destino, então ele vai ser tão sagrado e tão importante quanto o Magnamon. Porém, as bases dele são as mesmas bases que foram dadas para o Rapidimon Normal. Toda a linha evolutiva do Terremon e toda a linha evolutiva do Lupimon são baseados na caça aos coelhos, que eram feitas na Europa e tal. E aquilo lá se tornou meio que uma lenda, tem várias histórias. E isso foi usado como base para estar criando esses dois Digimons. E o Golden Rapidimon é baseado nisso também, até porque ele vem do Terremon e tem a mesma forma, né? Então, muitos pontos importantes e interessantes podem ser vistos através dessas bases. Porém, eu não vou falar tudo dessas bases que foram usadas para eles aqui. Se vocês quiserem saber mais disso, eu fiz dois vídeos de evolução correta. Um sobre o Terremon, outro sobre o Lupimon. Recomendo que vocês assistam, porque lá eu falo em muito mais detalhes sobre isso, tá bom? Para vocês entenderem. Porém, apenas imaginem que o Golden Rapidimon é baseado em um cão que caça coelhos, tá bom? Imaginem isso, pensem isso. É basicamente nisso que ele é baseado, certo? Então, vamos lá. Para a descrição oficial dele, pessoal. Ele é um Digimon Cavaleiro Sagrado, que evolui de um Terremon que usou o Digiovo do Destino. Então, por ser o Digiovo do Destino, é uma coisa muito poderosa quando a gente fala a palavra Destino. A gente sabe que o Digiovo do Milagre já era muito poderoso e acredita-se que o próprio Magnamon consiga realizar alguns milagres. Então, talvez o Rapidimon Armor consiga alterar o curso do Destino ou alguma coisa do tipo, graças a ele ser o Digimon Sagrado, que tem isso dentro dele, né? É o poder principal dele, Destino. O que é muito incrível. Dentro da descrição oficial dele é dito que, normalmente, ele é um nível perfeito alcançado pelo Galgomon, né? Mas, graças ao Digiovo do Destino, faz com que esse Rapidimon brilhe um dourado muito poderoso, o que dá a ele um poder, um power-up, que faz com que ele tenha o mesmo nível de força que um Digimon de nível Mega. Isso está na descrição dele. Então, mais uma prova de que ele realmente tem um nível semelhante aos Digimons de nível Mega, mas, com certeza, até maior do que isso, porque ele se equipara ao Magnamon, que é um Cavaleiro Real. Então, sobre a força dele, pessoal, olhando nele, ele tem uma coisa muito importante que os outros Rapidimon não possuem, que são dois anéis que ele tem nas coxas da perna. Então, se você observar aí, vocês vão ver que, da cintura para baixo, na bola da cintura dele, assim, da armadura, tem o símbolo do Digiovo do Destino, né? Na frente. Só que nas duas coxas dele, tem dois anéis bem grandes, que ficam presos nas coxas dele. Esses daí são anéis sagrados. Anéis sagrados não são qualquer anel. Dentro do mundo digital, eles são equipamentos muito poderosos e muito úteis. Sempre que um Digimon possui um anel sagrado, esse anel sagrado dá um boost de poder sagrado, de energia nesse Digimon. Ou seja, o Digimon que possui um anel sagrado, ele é mais forte do que o normal, porque o anel sagrado faz com que ele seja. No caso, o Rapidimon Armor já é um Digimon muito poderoso, porém, ele tem dois anéis sagrados. E esses dois anéis sagrados ficam constantemente fortalecendo ele com mais poder, com mais energia, com mais poder sagrado. Então, a gente pode imaginar que, apesar dele ter toda essa força, os anéis sagrados ajudam a ele ser ainda mais forte, né? Isso tem que ser levado em consideração. E daí, um último toque final que tem de referência para os Cavaleiros Reais é o fato de que o Rapidimon com certeza usa seus mísseis para lutar, né? Rapidimon Armor era a mesma coisa. Porém, um ataque principal do Rapidimon era o Triângulo de Ouro, né? Ou o Triângulo Dourado. E mesmo o Rapidimon normal usava esse ataque. Porém, quando o Rapidimon Armor usa o Triângulo de Ouro, é dito que ele tem poder similar ao movimento especial do Magnamon, chamado Extreme Jihad. Então, se você conhece o Magnamon, você sabe aquele ataque principal dele onde ele atira ondas de luz, plasma, que saem de todo o corpo dele como uma chuva. Esse é o Extreme Jihad, né? E aqui está dizendo que, nessa forma, o Rapidimon Dourado, o Rapidimon Armor, quando ele usa o Triângulo de Ouro, é tão forte quanto. Ou seja, é um ataque tão forte quanto o ataque especial mais forte de um dos Cavaleiros Reais. Ele é tão forte quanto o Cavaleiro Real. Com certeza, né? Então, super interessante, pessoal. Esse é o Rapidimon Armor. Porém, recentemente, a gente teve a revelação do Forma X que foi dado a pressa de Digimon. Um anticorpo X foi dado pra ele, ele se transformou. E, através dessa transformação, ele ficou mais forte e ganhou alguns detalhes novos, os quais eu vou estar falando agora. Então, pessoal, esse é o Rapidimon Armor X. Ele é conhecido também apenas como Rapidimon X, tá, pessoal? Porém, tem que ser um Rapidimon Armor, um Golden Rapidimon, pegando um anticorpo X pra ganhar essa forma. Um Rapidimon normal, aparentemente, não consegue. Um Black Rapidimon também não. Tem que ser o Rapidimon Armor, tá bom? Então, essa é a forma X dele. E, através dela, a gente vai ver vários detalhes interessantes. Então, vamos começar da aparência dele. É uma aparência, como todos os Digimon X, mais futurística, mais avançada. Cheio de pontos luminosos, cheio de lâminas. Uma armadura que demonstra muito mais futurismo, vamos colocar assim, do que o Rapidimon normal. Então, é uma coisa bem interessante aqui, pessoal. É o fato de que a parte do peito da armadura dele lembra a cara de um coelho. Se você olhar bem, parece uma cara de coelho no peito dele. Isso é interessante porque, como eu disse, os Rapidimons são baseados na caça ao coelho. No caso, a linha evolutiva do Terriermon é baseada no cachorro que caçava. E o que acontece é que ele tem uma armadura que parece a cara de um coelho. É interessante por quê? Porque dentro dele, talvez, tem um pouco do coelho também. Mas não só por isso. Ele está vestindo uma armadura de coelho, que pode representar um guerreiro utilizando a pele de um coelho, como se fosse a sua roupa. Então, é interessante. Se ele é o cachorro, então ele está usando uma armadura que é feita do coelho que ele caçou. Fica aí para vocês pensarem. Talvez tenha sido isso que eles usaram como base para estar criando essa armadura diferente para ele agora. Porém, falando da descrição dele agora, é dito que o poder contido no Digi-Ovo do Destino foi colocado mais para fora ainda. Mostrou realmente do que ele é capaz graças ao anticorpo X, que está no Digicore dele agora. Então, aparentemente, agora ele demonstra constantemente o poder de um Digimon de nível Mega. O que é interessante, porque isso quer dizer que o Rapidimon Armor tinha poder de nível Mega, mas não constantemente. Então, às vezes, quando o Rapidimon Armor brilhava, ele demonstrava ter a força de um Digimon de nível Mega ou de um Cavaleiro Real. Mas, às vezes, não. Às vezes, ele era mais fraco. Provavelmente era isso. Porém, quando ele está na Forma X, ele constantemente, o tempo todo, possui esse mesmo nível de poder. Incrível, né? Inclusive, agora ele não tem mais o nível Armadura. Quando ele ganha a Forma X, ele pertence ao nível Mega mesmo. Tá bom? Continua do tipo Cavaleiro Sagrado da mesma forma. Então, se ele quisesse, ou se o Yggdrasil quisesse, ele poderia ser parte dos Cavaleiros Reais, graças ao tipo dele e à força dele. Então, uma coisa que mudou nele é o fato de que ele usa os braços agora para lutar de formas diferentes. O que nenhum Rapidimon fazia? O máximo que eles faziam era atirar alguns mísseis da ponta das mãos, que tinham o formato de um canhão. Agora, ele tem uma coisa chamada Armed Arms, ou Braços Armados, como tradução. Ele deixa algumas armas diferentes nas costas dele e ele troca as armas que ele deixa equipadas nos braços. Então, ele tem dois tipos de armas, na realidade. Ele tem uma que chama Rapid Blaster, que ele atira tiros a longa distância, porém, eles são um pouco lentos, comparados aos outros, apesar do nome Rapid Blaster. Ele tem uma outra arma que ele tira das costas, chamada Laser Gatling Arm, que é para ele atirar mais de perto, porém, ele atira em quantidades bem maiores, né? Mas, apesar disso, ele consegue usar os braços dele para bater e para cortar também. É dito que ele luta fisicamente muito bem nessa forma, né? Até os braços que ele tem na imagem principal dele parecem com lâminas. Tudo isso é muito especial, pessoal. Por quê? Porque os Cavaleiros Reais, quando ganharam a Forma X, eles ganharam equipamentos especiais, que, se vocês assistiram meus outros vídeos dos Cavaleiros Reais, eram algumas armas chamadas Ultimate Battle, né? Era meio que o ranking dessas armas dadas apenas para os Cavaleiros Reais na Forma X, né? Para o Rapidmon Armor X ter conseguido equipamentos novos que equipam nos seus braços que ficam nas costas dele, é muito interessante porque os próprios Cavaleiros Reais também ganharam coisas desse tipo, né? Então, até nisso, ele ainda tem uma certa conexão com os Cavaleiros Reais, o que é, de certa forma, muito legal. E, por fim, o ataque mais poderoso dele, que é chamado de Billion Bullets, que é um ataque muito absurdo, né? Mais uma vez, se você levar esse ataque ao pé da letra, o que é dito é que ele pega todas as armas dele e chega, encurrala seus inimigos, ele controla todos os equipamentos dele, meio que mentalmente, eles ficam cercando o inimigo dele, então ele dispara todas as balas que ele tem num ataque chamado Billion Bullets, onde ele aparentemente dispara um bilhão de balas, né? Pra você disparar um bilhão de balas é muita coisa, né? Principalmente vindo de um Digimon tão poderoso quanto esse, seria um ataque completamente aniquilador, né? Porém, um bilhão de balas é muita coisa. Pode ser que ele faça isso? Com certeza. Como isso daqui, talvez, possa ser um pequeno exagero, mas, sim, eu posso acreditar que uma coisa dessa possa acontecer, porque a gente tem outros Digimons muito absurdos por aí também, né? Então, esse é o Rapidimon Armor X, tá, pessoal? Sobre a explicação, sobre os detalhes dele, fica por isso. Então, pessoal, pra encerrar esse vídeo, sobre personalidade do Rapidimon Armor, a gente nunca teve nada de mais. No filme, ele se comportou muito, de forma muito semelhante ao Magnamon. era um Digimon da Justiça, ele não falava muito, era muito quieto. Então, só imaginem ele como um Cavaleiro da Justiça que não fala muito. É assim que ele demonstrava ser, né? Talvez um pouco imaturo pra algumas coisas, o próprio Magnamon também era, mas não dá pra gente saber direito, ele apareceu muito pouco pra gente ter uma noção. Sobre as bases que serviram de base pra ele, bom, como eu disse, ele tem as mesmas bases que a linha evolutiva do Terriormon também tem. Porém, se a gente fosse, talvez, conectar ele com os Cavaleiros da Távola Redonda de alguma forma, eu dei algumas pesquisadas aqui, então eu imagino que por ele ser pertencente, pertencente não, por ele ter usado o Digiovo do Destino pra ele ter alcançado essa forma, eu imagino que o destino seja o principal nele. e os Cavaleiros da Távola Redonda eles tinham o destino de encontrarem o Santo Graal, então pode ser que ele se refira a alguma coisa desse tipo, o que seria muito interessante, ou talvez não, isso é apenas uma suposição, que talvez ele tenha uma conexão com os Cavaleiros da Távola Redonda também, até porque ele tem conexão com o Magnamon e coisas do tipo. Talvez, isso por brincadeira, tá pessoal, não sei se vocês devem ou não levar isso a sério, mas se vocês sabem o que é Monty Python, né, Monty Python tinha a ver com os Cavaleiros da Távola Redonda também, muitas pessoas conhecem, e lá tinha um coelho que era chamado de o Coelho de Cair Banog, e esse coelho aparentemente era o pior inimigo de todos, e o próprio Rapidmon Armor é baseado na caça aos coelhos, então talvez tenha alguma referência aí, não sei, isso aqui eu tô falando apenas porque se encaixa de alguma forma, porém, o que ele pode ser também é uma referência a algum parceiro que algum dos Cavaleiros da Távola Redonda tiveram, companheiros, cavaleiros que seguiam eles, algum cavaleiro que acompanhava o Lancelot, alguma coisa do tipo, também pode ter servido de base pra existir um cavaleiro como esse que acompanha o Magnamon muitas vezes quando o Magnamon tá cumprindo seus deveres como Cavaleiro da Távola, como Cavaleiro Real, e também que talvez por ele ser o Digi-Ovo do Destino que em inglês se lê Digimental of Fate, a gente tem uma série chamada Fate, né, e nessa série você tem os Cavaleiros da Távola Redonda também, então, talvez tenha alguma conexão, não sei, mas quem sabe, né. então, então, pessoal, sobre o Rapidimon Armor é isso, tá, dentre todos os Digimons que existem, ele é um dos que tem conexão com os Cavaleiros Reais de alguma forma, então eu quis deixar um vídeo sobre ele aqui nessa série porque eu acho que se encaixa perfeitamente, né, nessa série, muito legal, e eu vou pedir agora no final, como sempre, que vocês deixem aí seus comentários tudo o que vocês acham do Rapidimon Armor, se vocês assistiram o terceiro filme, se não, assistam, por favor, se vocês gostam de comparar ele com o Magnamon ou não, deixem todos seus comentários aí, seus comentários são muito importantes, e também, se possível, deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, cliquem no sininho, e se quiser se tornar membro do canal, clica no botãozinho Seja Membro aí embaixo. Valeu, dias colhidos. Então, deixe um abraço muito carinhoso para todos vocês, muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui, até a próxima de dias colhidos, a série ainda não acabou, tem mais vídeos para fazer, mais sexta-feiras, então vamos lá, até a próxima, fui, tchau, tchau.